Além das informações sobre a Copa do Brasil, também temos informações claras sobre o Potiguar. O departamento de futebol do Alvirro para o moçoroense anunciou na tarde de ontem a contratação do zagueiro Ian, de 21 anos, e o jogador falou com a assessoria de imprensa. Uma nova experiência aqui no Potiguar, que mostra o farol, e estou procurando me adaptar da melhor maneira possível ao clube aqui, ao clima, que é um pouco de fernetado no interior, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, me adaptando bem. Eu sempre busquei ter uma boa saída de bola, ser bem técnico, também ir na bola parada, e eu busco sempre estar aprimorando isso em cada dia de trabalho. Eu venho buscando estar me concentrando e fazer tudo para aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade. Espero que eu possa já estar ajudando aí no próximo jogo, se Deus quiser, vou estar trabalhando a cada dia aí da melhor maneira possível e espero que dê tudo certo. O grupo está bem, está tendo uma crescente boa no campeonato, e eu acredito que está todo mundo focado e todo mundo se unindo para buscar um só objetivo no final.